Alô galera, beleza? Boa noite. Estamos aqui com o nosso genial Paulo Cesar Barros, tá? Ele trouxe esse tagima aqui pra ser feito um serviço. Foi a instalação dos captadores da Malagori, inclusive espetaculares a nível de acabamento, de timbre, tá? O braço tava com os trajes todos desnivelados, foi feito nivelamento, colimento, limpeza gerando baixo e estamos aí. Vamos deixar o nosso bom e velho PC dizer o que ele achou. E aí rapaziada, tudo bem? Poxa, primeiro falar com o Hélio, que o Hélio parabéns pela qualidade dos captadores de bicho. Realmente são sensacionais, cara. Eles têm um ganho absurdo e uma clareza de timbre, cara, absurda, sensacional, parabéns. E eu sabia que essa parceria nossa ia dar certo. E ainda vai dar muito certo ainda, muito mais coisa ainda pela frente. E falar de um público, da galera de um modo geral, rapaziada dos baixistas, fazendo esse baixo, realmente é um baixo novo, mas eu tinha muita curiosidade de ver como é que tem esse baixo aqui. Eu tinha curiosidade. E aí comprei, mas ele veio com todo baixo novo, né? Bem desregulado, o braço não vem nem igual, os trastes vêm todos irregulares, né, bicho? Aí você tem que dar uma aparelhada neles, né? Como é que você fala o nome? Nivelamento. Um nivelamento de trastes, fazer um nivelamento legal. E realmente, Luizinho, aliás, galera do Rio, a galera do Brasil todo, mas principalmente a galera do Rio, Luizinho, esse cara é impressionante, bicho. Sabe tudo. Não só de mecânica, como de eletrônica do baixo também, bicho. Agora, galera, um detalhe, esse baixo não está blindado, tá? Ah, ainda falta. Essa clareza, esse ruído baixo aí, é natural do próprio captador. Infelizmente, eu tô sem fita cobre, né? Então vai ficar pra próxima o PC voltar com o baixo aqui pra gente fazer uma blindagem pra aí sim fechar com chave de ouro. Mas dá pra sentir já o som dos captadores que realmente são impressionantes, galera. Vamos deixar o PC agora moer o dedo no baixo aí. Agora eu vou botar só o P, com o tone aberto, né? Botar só o P aqui, só o Precígio, né? É um cavalo, bicho. É brutal, né? É brutal, né? É impressionante. Agora eu vou botar o P junto, vocês estão vendo? Isso é só o P. Agora eu vou botar o J junto com o P, né? É, ele é com o parabéns, bicho, que te embraça. Eu vou botar o P, né? Música Ainda estou estranhando um pouco essa corda, a gente acabou de botar ela Ela por incrível que pareça essa corda é flat wound, não é um round wound Por incrível que pareça, apesar de todo esse brilho que vocês ouviram, mas ela é flat wound É uma enebal, não estou olhando nada da enebal, mas a gente ainda está estranhando um pouquinho Há muitos anos que eu não usava esse propósito A gente ainda está estranhando um pouquinho Ainda falta um tapinho aqui, né Luiz? Ainda falta uma regulagem ali ou daqui e tal Para botar no ponto A corda nova vai cedendo aqui na ação, então a gente tem que esperar ela ceder tudo para dar o tapa final A gente ainda tem que dar um tapinho no tinante e tal, um tapinho aqui na ponte Cara, sintonia fina, né bicho? Sintonia fina, até ficar no filo mesmo Mas impressionante Já é impressionante, cara, o time desses captadores, cara Gente, é isso aí Mal agora Os caras são incríveis, né? A qualidade, Erico, parabéns bicho Para você e para a galera toda aí Os caras falam muito, realmente falam muito, cara, impressionante E esse é, para vocês saberem Eu optei A gente optou Por usar O P Hot Ou seja, um pouco mais de ganho Esse P é Hot E o Jazz Bass também é Hot E o Jazz Bass também é Hot Eu optei por essa configuração, os dois Hot Tem gente que diria Pô, mas se você usou o Jazz Hot Você deveria usar o Quadra Punch E não o P Hot Não, é porque eu queria realmente esse Punch mesmo Isso foi intencional Eu queria mesmo esse Punch E o Quadra Punch é um som lindo Um time maravilhoso Mas eu preferia o Hot dele Por causa de Só mais para empurrar Essa pressão toda mesmo Então os dois ficaram nos dois tipos Hot Tanto P como J Mas é opcional É questão de gosto Vocês podem usar o que seria A combinação que todo mundo acha mais legal Seria o Quadra Punch E não o P Hot E o J Hot Mesmo Mas eu usei os dois Hot E aí, mais uma vez, parabéns Parabéns Abraço para toda a galera aí E parabéns pela qualidade de serviço de vocês Bicho A parceria deu certo Valeu aí gente Tchau, tchau